Vou mandar agora o mesmo. Gastão, eu preciso falar com você, velho. Deixa eu passar só esse e-mail aqui. Você tem o seu SIC aí? Hoje nós vamos falar da banda americana mais importante da virada do final da década de 1960, Clemente. Caramba! É, uma das bandas mais queridas até hoje, né? Queridas por você, pela torcida do Corinthians, do... E mais um monte de gente. Creedence, Clearwater Revival. Clearwater. Já tomou uma Clearwater já, não? Uma água limpa. É, é bom. É cachaça ou não? Uma cerveja. Banda fundamental misturou Country Rock com Swamp Rock, que eles falavam que era o rock dos pântanos, né? Eles tinham várias referências. e tem um cara ali que é a figura central da banda. É o John Foggart. É o compositor, líder da banda mesmo, né? Na rédea curta, né? Aliás, a família dele foi morar em São Francisco durante a depressão americana, é isso mesmo? Logo depois da depressão, a depressão foi em 1929, acabou com a economia americana. Muitas famílias saíram lá do interior que não tinham a menor possibilidade de emprego e se mudaram pra Califórnia em busca de uma vida nova. A família dele foi isso. Entendi. Aí o pai abandonou eles. O John Foggart tinha 9 anos, né, cara? E 9 anos e a única coisa que o alentou foi a música, né? Ele pirou em Elvis Presley, né? Imagina, pegou a fase, né? Ele nasceu em 45, ele tinha 11 anos quando o Elvis estourou. Cara, imagina ver o Elvis na TV, uau! Já começou a cantar, já começou a querer ter banda, vai pra escola, né? Vai lá pra... Encontra os amigos dele que ele teria a banda. É o Stu Cook, que seria o baixista do Credence, e o Doug Clifford, que é o batera do Credence. Conheceu no colégio mesmo. No colégio mesmo. Aí eles montam uma banda, The Blues Velvets, pra acompanhar o irmão mais velho, né? O Tom Foggart. Que era 4 anos mais velho, já cantava. Eles começam com a banda pra eles mesmo, mas quando o irmão dele tá cantando nos bares, eles falam Pô, podemos acompanhar você? A gente acompanha aí, né? Só tinha uma diferença nessa banda. O Stu Cook, que é o baixista, ele começa no piano, depois que eles vão mudar. E eles conseguiram um contrato com a Fantasy Records. Exatamente. Eu gosto desse nome, cara. Também. Fantasy Records. E na época era comum lançar singles. Sim. Eles começam a lançar singles. Sim. Só tem uma novidade, né? Quando sai um dos singles ali, eles estão com outro nome. Caramba! É, o cara da gravadora não gostava e falava, ó, desculpa aí, eu mudei o nome de vocês, sabe? Daí ficou The Gollywogs. Que legal! Tipo, nada a ver, né? Nada a ver. É por isso que chama Fantasy Records. O cara fantasiava o próprio mundo. Eu sei assim, o Gollywogs, eles odeiam o nome. Mas, por causa do contrato, eles são obrigados a fazer um tempo, pelo menos, com esse nome. E vende, né? Esses cinco até que vai bem, né, cara? Vão bem, cara. Pelo menos ali no mercado local, né? A banda era muito competente, né? Só que eles estão indo bem, estão começando a fazer bastante show. 1966, o John e o Stu, o baixista, entrou no exército, cara. Nossa! E são convocados para fazer o exército. Guerra do Vietnã e são obrigados a fazer isso. Então, dá uma suspendida na banda. 67, 1967, é o auge do movimento hippie, da psicodelia. Eles estão lá de São Francisco. Ali foi o berço. E que louco, né? Porque eles não se identificam com o movimento hippie, né? Apesar de serem de São Francisco, né? Exatamente. Eles são no pântano, né, Casca? Eles são mais no pântano, né? Exatamente. Eles acham meio bobo, eles acham, sabe? Perda de tempo ali, ficar ali pra fazer amor, entendeu? Mas eles têm uma postura contra a guerra que eles vão mostrar um pouquinho mais pra frente. Ah, sim. Com letras mais contundentes, né? Exatamente. 68, eles são dispensados do exército. Acho que é o dia mais feliz da vida do John Fogarty. Meu também. Ele recebeu ali a carta, falando, fui dispensado. Vamos voltar com a banda. A primeira coisa que eles fazem é mudar de nome. Eles odiavam Gollywood. Ah, sim, né? Agora vamos mudar de nome. Eles têm uma lista com dez nomes. Eles mostram pro cara da gravadora. Parece que o cara da gravadora gosta do primeiro nome que eles falam, né? Que é Credence Clearwater Revival. Que é um nome esquisito, Clemente. É, porque eles fazem uma mistura com o nome de Credence, que é de um amigo deles. Exatamente. Mas o Credence do amigo era com um E só. Eles fizeram um Creed, né? De medo, né? De... Creed é a tradução? Eu não sei. Credo mesmo? Credo. De crença. Crença. Você vai tentar explicar o nome. É difícil. Então, Clearwater era de uma cerveja que estava fazendo sucesso na época. Revival porque eles já eram uma banda, então eles estavam se revisitando, né? Isso quer mostrar o compromisso deles com a música. Compromisso, né? Eu sei que em 68... Nome doido. Nome doido assim que eu não sei nem porque pegou, mas pegou, né? Na época pegou. Eles lançam o primeiro disco já logo em 68. Quer dizer, eles voltam com a banda em 68, já tem o contrato, já tinha a música, lançam o primeiro disco, que é esse aqui que eu gosto pra caramba. Dois covers se destacam aqui, Clemente. Olha só. O primeiro deles é Suzy Q. Suzy Q. Suzy Q. Que já vai pras cabeças. Sabe o que acontece? A única música do Credence que vai pra Parada de Sucesso que não é do John Fogarty. Nossa, que louco. Legal, não é o único cover. Que louco. E aqui também tem I Put a Spell on You. E ele já ganha um disco de ouro com esse disco, né? Exatamente, cara. Estrear com um disco de ouro realmente já indica uma trajetória... Que vai ser bem sucedida. É. Por causa do sucesso e da repercussão da Suzy Q, ele já entra em 69, em 1969 com Moral. Caramba. E gravam três discos, cara? Eu nunca vi isso, Clemente. Sério. Uma banda gravar três discos de estúdio. Não é que eles botaram ao vivo ali na Parada, não. Três discos de estúdio com composições próprias, né? Na maioria das vezes. Três álbuns eles lançaram. Haja inspiração, né, velho? Nossa, cara. É porque você tá tocando, a gente tá fazendo show ainda, né? E tá lançando um disco. Era uma banda de turnê, né? Aham. Eles não param de fazer show. Durante a existência do Credence eles fazem milhares de shows. E mesmo assim eles estão compondo e tocando. Estão compondo e tocando. O primeiro deles é o... O primeiro é lançado no começo do ano. Sim. Que é o Bio Country. Esse aqui. Eu adoro. A música que abre aqui chama Born on the By. É uma das músicas que eu mais gosto e o empresário não gostava. Que louco, né, cara? Fica desestimulando os caras. Essa música não é boa. Não vão botar no disco, não. Eu acho que nesse disco tem um dos maiores hits dele, que é Proud Mary, né, cara? Chegou em segundo lugar na parada. Tem mais de 100 covers dessa música. É inacreditável. E o John Fogart, ele escreveu quando ele recebeu a carta... A carta que o mandava embora do exército. A dispensa do exército. A dispensa do exército. Bateu aquela inspiração, aquela alegria e foi lá e compôs um dos maiores sucessos da banda, cara. Que legal, cara. É uma música muito boa. Na sequência lançaram o disco e tal e já tinha um single na mão. Eles lançam esse single, que é Bad Moon Rising. Cara, que fica em segundo lugar na parada americana e em primeiro na parada inglesa. Agora pensa bem, na parada inglesa tinha os Beatles. Eles não acreditavam que eles chegaram na primeira verdade. É, eles passaram os Beatles na Inglaterra, mas ficaram em segundo nos Estados Unidos, porque quem estava em primeiro eram os Beatles. Geralmente era isso, né? Eles estavam em segundo por causa dos Beatles, cara. Por causa dos Beatles. Mas era a única banda americana que chegou a rivalizar com os Beatles em 1969. Que louco. Não é pouca coisa, Clemente. Não, cara. No meio do ano que a gente lançou o primeiro álbum ali, né? Sim. O Bio Country. Que é o segundo, que é o Bio Country. Lançam o single de Bad Moon Rising, sucesso. No meio do ano eles já lançam mais um álbum. Green River. Green River. Que é esse aqui que eu adoro. A capa. Green River é outra música, é outro disco que... Pega muito. Pega muito. Pega muito, cara. Exatamente. Aqui tem Bad Moon Rising, que tinha sido lançada em single um pouquinho antes. E tem a Green River, que vai também para segundo lugar na parada americana. Cara, duas músicas. Pearl Mary e Green River são as músicas, vamos dizer assim, que definem o Credence. Então você fala em Credence e todo mundo canta essas duas músicas. Exatamente, Clemente. Eu acho que essa capa... Estou lançando no mesmo ano. Essa capa aqui também define o que era a banda, né? Sim. Os caras no meio do mato. Era um rock no meio do mato. Pode crer. Por isso que todo mundo acha que eles são do interior dos EUA e não de São Francisco. Muita gente se surpreende, né? Pode crer. Só é uma banda californiana. Não é possível, porque os caras eram meio caipiras, né? Terceiro álbum em 1969, Clemente, mais para o final do ano. Lançaram um no começo do ano, um no meio do ano e um mais para o final do ano. Que é esse aqui, Willie and the Poor Boys. Esse álbum é sensacional. Aqui tem duas músicas importantíssimas. Uma delas é Down on the Corner e a outra é o maior libelo contra a guerra do Vietnã, que é Fortunate Son. Eu não tive sorte de ser filho de um senador para não ir lutar na guerra. Cara... É pesado, meu amigo. Não é a postura dos hippies. Era mais paz e amor. Não, eles foram direto na ferida. Em 1969 eles tocam em Woodstock. Nossa, e o John não libera as imagens, né? Por isso que pouca gente sabe que eles tocaram. Eu não sabia. Agora que você falou, eu falei, meu, realmente eu não vi no filme o Creedence. Ele achou o show fraco. Ele proibiu, cara. Quer dizer, quando saiu o filme de Woodstock, cadê o Creedence? Então ninguém sabe hoje em dia... Ninguém sabe que o Creedence tocou em Woodstock. É surpreendente. Eles tocou também no Atlanta Pop Festival, que é o festival que lançou o Grand Funk Railroad. A gente já contou essa história no Revenero do Grand Funk e ainda fazem o Ed Sullivan Show. Cara... Que era o programa de televisão mais importante. Era o programa de televisão mais popular dos Estados Unidos daquela época. Eles vão lá e fazem uma apresentação ao vivo muito boa. Os caras estão muito inspirados, né? Três álbuns em 69 e em 70 eles ainda lançam mais dois, Clemente. Ainda sobrou música. Não sei como, cara. O John Fogart assumiu absolutamente o controle da banda. Ele faz as reuniões de negócio. Ele compõe tudo e os caras começam a encher ele, né? Começa a criar uma crise de egos. Também queremos compor, também queremos compor e fala... Ele fala, fica quietinho que tá funcionando, vamos embora. Em 1970, o primeiro disco que eles lançam é o mais vendido da banda. Cara... É o Cosmos Factory. Cosmo era o apelido do Batera. Ah, por isso que o Cosmos Factory... O primeiro símbolo é Traveling Band, é isso? É isso, cara. Que é uma música que reflete exatamente o que eles eram. Uma banda de estrada. De estrada. Nessa época não tinha rádio e tal, mas todas as bandas que a gente fala dessa época, da virada dos anos 60 pros anos 70, tinham que cair na estrada. Tinham que fazer um show atrás do outro pra conquistar o público. Pode crer. Não tinha outro meio. Se você quisesse ser uma banda de verdade, você tinha que fazer isso. Tinha que cair na estrada. Aqui tem outras músicas muito boas também, cara. Aqui tem uma versão que é... I Heard Through The Grapevine. Que é a música do Marvin Gaye. Eles fazem uma versão de 11 minutos. Caramba. Que é sensacional. E ainda tem um terceiro hit esse disco. Quer dizer, três hits grandes, cara. Sim. Que é... O Stop The Rain. O Stop The Rain, que é também outra música. Cara, eu sempre ia ser cantar bem, viu, cara. Você devia montar uma banda. Eu já tentei. É. Cara, mas... Não como eles, né? Mas é louco que aquela tensão da banda, dos caras querendo escrever, dos caras querendo interferir, vai começando a criar um clima... A minar, né? É louco, né? Todas as histórias que a gente conta, quando os caras chegam no auge do sucesso... É inacreditável. É inacreditável, né? Ó, o segundo álbum, o John Fogarty já está começando a ficar de saco cheio dessa história. Ele produz tudo, né? Sim. Ele produz tudo. Isso aqui é um disco que tem uma produção um pouco mais rebuscada, mais sofisticada. É um álbum que eu gosto muito também. Os fãs não falam tanto, mas é o Pendulum. Pendulum, sim. É o segundo álbum que eles lançam em 1970. Tá aqui, ó. Arranged and produced by John Fogarty. Yes. Lançado em dezembro de 1970. Caramba. Aqui a banda está realmente implodindo, Clemente. Eles estão com a maior moral. Tem altas músicas nesse disco aqui. Quer ver, ó? Tem Have You Ever Seen The Rain. Nossa. Outra música que arrebenta também, né? Vai para as cabeças. Vai para os primeiros lugares da parada. Cara, e aí é nessa época que o John começa a falar para os caras. Vocês querem participar mesmo? Então vão compor também, né? Vão compor um terço do disco, né? Já que vocês querem tanto, né? Exatamente, cara. Com isso, o irmão dele se queima. O irmão dele, pensa bem, era o irmão mais velho. Era o ídolo dele. Foi o cara que começou a cantar antes. De repente ele virou a guitarra base da banda, né? Aí ele quer lançar um disco só. Ele quer lançar o trabalho dele, né? E sai fora da banda brigado. Totalmente brigado, né? Eles continuam ali em trio. Sim. E aí o John Fogarty impõe essa cláusula. Ele fala assim... Tá bom. Agora todo mundo vai compor um terço do disco cada um. Eu não canto a música de vocês. Vocês vão cantar a própria música, senão eu saio da banda. Nossa! Perdeu a situação, cara. Eles lançam em 72. Quer dizer, demora aí. O último disco que eles tinham lançado em 1970. Eles tinham lançado seis discos em menos de três anos. Eles dão uma pausa ali porque o Tom sai. Eles vão ali trabalhando esse disco. E lançam em 72. O álbum chama Mar de Grass. Cara, que tem músicas de todos, né? Tem músicas de todos. E não foi bem recebendo. É considerado o pior álbum da banda, né? Um crítico da época falou assim... Nossa, é o pior disco lançado por uma banda consagrada que eu já ouvi. Cara... E aí você fica pensando... O John Fogarty deve ter virado pra eles e falado... Tá vendo? Eu não falei pra vocês. A banda faz uma turnê desse disco de dois meses e acaba. E acaba. É porque já não tinha mais clima, já... Tinha acabado totalmente o clima. O Tom Fogarty lança um disco solo, né? Lança. Que também não pega nada, Clemente. Que louco. E é legal porque o Chris Tu... Todo mundo participa do disco do... A menos o John. A menos o John. É o John que brigou com o resto, né? Ou o resto brigou com o John. A gente não sabe direito, né? Sim. Eu sei que o contrato deles com a gravadora era péssimo, Clemente. Eles lançam esse... O Mardi Gras, que é o último disco. Só que eles estão devendo oito álbuns pra gravadora. Oito álbuns? Oito álbuns. O John Fogarty fica desesperado. Em 73 ele lança um disco de country. Em 75 ele lança o primeiro solo, que é um flop. Não vem de nada. Não vem de nada. Que é o solo dele. Ele achou que ia ter moral e tal. Aí ele consegue desfazer esse contrato. Porque ele fala, não dá pra lançar oito discos. Ele grava mais um solo, só que ele não gosta do resultado. Então ele não lança o disco. Ele não lança o disco. E o Creedence, por outro lado, os outros caras estão parados, né? Eles não sabem exatamente o que fazer. Fica uma disputa judicial ali. O John Fogarty chega a perder os direitos das músicas dele, cara. Cara, eu nunca vi alguém ser processado por alto plágio. Então, ele vai ser processado no próximo disco que ele lança. Ele fica dez anos sem gravar. Imagina um cara competente daquele, inspirado como ele. Cantava pra caramba, tocava pra caramba, produzia, né? Sim. Dez anos, cara. Dez anos é muito tempo. Ele não pode gravar, meu velho. Aí ele lança, finalmente, em 1984, esse álbum que eu adoro, que é o Centerfield. Aqui, ó. Que tem uma música que abre, que tem um dos melhores clipes que eu lembro. Sim. Que é The Old Man Down The Road. Em 1984, quando ele lança o disco e a música estoura, ele tá todo feliz ali. E tal. A gravadora o processa por alto plágio. Porque tinha uma música do tempo do Creedence, que é Run Through The Jungle. E que tinha uma outra música que era parecida. Era parecida. Mas é o mesmo cara, né? É o mesmo autor. É o mesmo cara que compôs isso. A gravadora proíbe ele. Entra com uma ação e tal e fica mais uma vez uma questão judicial. Ou seja, a carreira dele acabou por causa de brigas, né? Por causa de brigas com a gravadora. Brigas judiciais, né? Brigas judiciais. Quer dizer, o cara que poderia ter composto milhares de discos não compôs nada, acredito. Mas é louco que ninguém ganha, né? Nem a gravadora e nem ele. Porque fica tudo parado, né? Fica tudo parado. E o Creedence, os outros caras ganham o nome. Imagina, os caras conseguem ganhar o nome. Stu e o Doug, né? O baixista do bater consegue ganhar o nome. E hoje em dia eles continuam se apresentando aí como o Creedence Clearwater Revisited. Ou seja, ele tocando as músicas do John Fogart. Com dois caras pra substituir ele, cara. Um canta e o outro toca a guitarra que o John tocava. E o John Fogart, quer dizer, o John Fogart continua também. Ele voltou a se apresentar, né? Sim. Não faz muito tempo. Ele tem feito shows, tocou no Brasil e tá cantando pra caramba. Eu acho o trabalho solo dele muito mais legal do que o Creedence Clearwater Revisited. É, porque ele é o cara, né? Ele é o cara. Aliás, ele ficou um bom tempo sem cantar nenhuma música do Creedence, né? Só de birra, né, cara? Primeiro ele não podia, depois de birra. É. Primeiro era questão... Ah, não posso? Então tá bom, então não quero mais. E vou te falar, não só um dos bons guitarristas, porque ele era um bom guitarrista, mas um dos melhores vocalistas da história do rock americano, velho. E um dos melhores compositores, né, cara? Pelo amor de Deus. Acho que uma grande frustração pros fãs é que apesar do John Fogart estar se apresentando hoje em dia, estar cantando bem, e o Stu e o Doug Tannen com o Creedence Clearwater Revisited, a gente nunca vai ter a volta da formação original, Clemente. É, porque o Tom Fogart morreu em 1990. Ficou brigado o Crimont até então, eles falavam assim que se cruzavam nas festas de família. Beleza, Tom? Beleza, tudo bem? Acabou a relação deles. Infelizmente, não teremos a volta. É uma banda que ficou pra história mesmo. Pode crer. Né? Uma banda, aliás, muito querida. Eu percebi isso nos motoclubes, cara. As gangs de moto gostam muito de Creedence. Todo show que tem, os caras são obrigados a tocar com eles. É, e eu gosto. Sempre que eu saio de moto, cara, meu, só Creedence. É o Victor Harley, você veio hoje de moto, né? É, eu deixei perto, eu estacionei do lado da do Supla, que tava aqui embaixo. Ah, tá. Eu vi o ronco dela. É, não, isso aí foi meu estômago. Tá fome? Se inscreva no nosso canal. Faça isso, ajuda a gente, ajuda a gente. Essa luta aqui é em glória, mas nós estamos aí. Não, essa luta é de glória, sim. Agora. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.